Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de The Escapist 2, no canal eu tô aqui com o mano Milk Shake É o seguinte cara, pega pra você Vamos ver, tem outra quest? Aceita outra quest Location Tube of Arts Pantsons Pantsons Beleza galera, eu tô com uma fita adesiva aqui, o Renan tá precisando Então, já vamos botar aqui na mesa Vamos botar aqui na mesa dele Eu botei na tua mesa, mano, tem que pegar e botar no compartimento escondido aí Vou por lá, já vou até fazer um negócio Faz aí Enquanto isso cara, eu vou fiscalizando todas as mesas aqui Ai, ai, nossa Chutei um banco aqui Pra ver se tem algum item que a gente vai precisar Ó, o guarda tá vindo, fica do outro lado da mesa Pra ele não ver a gente Vou precisar disso Nada demais dali Vamos dar umas olhadas aqui Aqui nessas mesas Mas a gente precisa de alguma coisa Porque, cara Já tá fácil de fugir A gente vai ver, ó Muito A gente vai ver se a gente consegue cavar o túnel E eu preciso das braçadeiras, cara O que eu vou fazer? Pra aproveitar que tá no free time Eu vou numa emprego Vou pegar dois negócios de madeira E vou fazer já a braçadeira, mano Vai quebrar o pôster Por quê? Ele toda hora vem na minha mão Mano, ativa a tua... Eu sempre ativo a tua mesa Não é desse lado, mano Desse lado aqui, velho Ativa aqui, desse lado aqui Onde eu tô aqui, ó Vou ter que começar a fazer daí Que tá difícil demais Tá, vamos ver Aqui minha mesa ali Seguinte, o pôster já tá quase saindo Eu vou... Eu tenho uma revista aqui Que eu vou guardar ela, ó Precisa de uma fita adesiva Então, eu vou comprar agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse tijolo aqui, então Que é o wall brick Wall block Se der merda Você vai vir aqui na minha mesa E vai botar ele Vai voltar a parede normal, tá ligado? Cara, eu vou ter que roubar um item da sua mesa Suave? Tá, locate tube of arts Tá Então, eu vou entregar essa quest Vou fazer aqui A braçadeira Tá Eu nem sabia que eu tinha tal Ó, o container tá vazio Show 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 Minha mesa tá vazia Eu não posso pegar madeira na minha mesa Entrega Pega a quest com ele Agora tem que entregar pra esse maluco aqui Beleza Pô, o tubo de tinta pra um E o pincel de tinta pra outro Também tô precisando do tubo de tinta aqui Pô, eu entreguei um bagulho de tinta pra um cara Ele pediu outro bagulho de tinta Interessante Interessante O cara é pintor, né? Ele tá tentando fugir Vamos pegar ele no flagra Vou apontar ele Mano, eu tô com essa quest aqui O den Makeshift Spear Makeshift Spear É pra esse cara aqui, ó Já participei da roll call Agora tem que plantar grama No cara aqui, irmão Que mesa que tem aqui, cara? Tem como entrar aqui? Tô louco Não sei, manito Tem, mano WTF? Onde é que eu tô? Tô louco Cara, já vou fazer uma Tem que destruir coisa de todo mundo Outro dentro Tá bom, então, né? Tá bom, então, né? Tá, vamos botar o bagulho ali Ele tá apontando pra cá Tá, tá quase na hora de dormir Já vai dar pra gente cavar alguma coisa Sei lá o que vai dar pra gente fazer Também quero ver, mano Como é que vai ser esse bagulho aí Porque eu não faço ideia, cara Calma aí, deixa eu botar um bagulho Ah, não dá pra entrar Hipp Tá, vamos ver o que a gente vai fazer Cara, eu tenho uma durex aqui Tem? Então, cara, já faz um pôster novo Vou fazer outro pôster Deixa aí de reserva Tá na mão Tá na mão o reserva Eita, o bichão tá entrando aqui O que você quer aqui, cara? Opa Errou Ah, ele achou o meu item Ou não Não, aquela mesa não é tua, não, Vi Não, sei, mas, né? Não pode cavar aqui Pode Será que eu consigo cavar, não? Eu não tenho Pior que eu não tenho madeira, mano Pra fazer a braçada Tem duas madeiras aí? Ah, não Não ativa daí, Renan Tá, mas como é que a gente vai cobrir Eu esqueci como é que a gente cobre o negócio, mano A gente não pensou nisso, né? Cobrir o quê? O chão Quando a gente cavar Será que... E agora, com o quê que... Deixa eu... Vamos tentar descobrir Aproveita que tu não tá no... Tu não tá gravando? Aperta o T-Tab e vê aí Vamos lá, cara Olha só, as opções são Tá Deve ter algum tapete Eu tô dando uma olhada nisso aqui Fake fence, não Make fence, eu achei que era isso Será que ela vai fazer um arco e flecha? Calma Fake wall block Fake vent cover, talvez? Não, vent cover é pra vent, né, mano? Então, mas se dá pra... Tem uns embaixo, né? Frame de foto Fake wall block Calma, galera A gente tá vendo aqui O que que precisa Pra fechar o buraco no chão, cara Cês devem tá xingando Cês devem tá me xingando nesse exato momento, mas Paciência Cara, tá o... Não pode Tá, não achei aqui, então vamos pra interwebs Vai pras interwebs aí, cara Cara, what the fuck? Será que é isso daqui? Uncooked pie Papel manche Ah, é a mesa Põe a mesa em cima Papo reto? Papo reto Então se eu botar a mesa Aqui, assim Sabe o que que eu vou fazer, Renan? Hum Eu vou cavar no dia de amanhã Sabe por quê? Porque aí Eu já aproveito, cara Eu já aproveito, Renan E pego a abraçadeira Porque sabe Aperta Q Vai no nível 30 Tem aí Timber Brace Esse Timber Brace A gente tem que botar na parede Pra ela não cair em cima da gente, mano Entendeu? Tá, dorme aí Dorme aí Dorme aí Opa, durex Opa, aqui Tem um cara aqui com uma durex aqui Sim Ah, tá Preciso ir no local Calma, vamos ver aqui É só botar a mesa em cima Então, fechou Ué, quem que tem quest aqui? Ninguém Tá, a gente precisa ir No teu trampo Você precisa pegar madeira Pra gente fazer isso aí Sim E treinar lá Acho que depois dessa local Que vai ter o breakfast Depois do breakfast é o job Aí eu já pego duas madeiras Já faço o bracer lá mesmo Aí Olha, tem uma madeira aqui Fechou Outra madeira aqui Outra durex Já vou fazer o bracer Hum, são três madeiras Pra fazer o bracer, mano São São muita madeira Renan, tem uma durex Tem uma durex aqui, Renan Eu não sei mais se eu preciso, velho Acho que tá suave Então show Vamos deixar Por enquanto eu não vou fazer nada Não, mas pega e já deixa na tua mesa Se tiver espaço é bom Tá, deixa eu ver quem que tá pro negócio Achei Já vou entregar pra esse cara aqui Causa a distraction Não, tô com muita coisa pra causar agora, cara Essa quest aqui vai ter que ficar pra depois, irmão 20 de gold? Deixa pra depois Já deixa eu ver aqui se eu consigo Tá vazio Ferrou Assim se eu não conseguir trabalhar Eu comi o item da quest Sem querer É uma mula Sem querer, Bex Muito bom Tá, job time Show Vamos lá Vamos pro job Ganhar uma grana Não vou nem me distrair aqui Porque senão eu perco muito tempo Fazer sapato é um trabalho Doloroso Já tem um bracer Se o guarda entrar aqui Ferrou, mano Nossa Que susto que deu, mano Ele saiu correndo, né? Saiu correndo na minha direção Vai você Não, filho Não sei Por que eu não consigo fazer, moço? Tenho um bracer, cara Eu não sei quantos eu vou precisar Então eu vou fazer o seguinte Dropa essa cola aqui Que eu não Não preciso Dropa o resto Tudo aqui Eu vou fazer outro bracer aqui Ok, ok Tenho dois bracers, Renan Eu acho que vai ser o suficiente já Tá Calma Deixa eu botar o bagulho aqui Aí o que eu faço? Eu pego você Boto você aqui Pra que você vai fazer essa marreta? Meio que chegou louco Tá Quero fazer você Não Quero fazer você Será que é contrabando isso daqui? E agora? Beleza Renan Vou testar uma coisa Eu tô com Eu tô com a pedra de Inmate Outfit, mano Eu quero saber se ativa Ó Não ativa Caraca, fechou, moleque A roupa de armadura A armadura Aquela que tu faz com A placa de metal e a durex Não ativa Não passa Tipo, não ativa o detector de metais Então dá pra usar ela, mano Se tu arranjar uma durex E uma plate Já usa É só durex e plate? Durex e plate Tua roupa Show Só pra servir de armadura Pra gente poder durar mais alguns hits Tá ligado? Eu sei onde tem uma durex Eu vou pegar ela agora Cara, mas será que compensa? Ah, fi Ah, essa durex já foi Porque, tipo A gente não vai poder fazer a roupa de policial Se a gente fizer isso Não, a gente faz a roupa de policial Essa roupa aqui é só pra gente ficar até lá Tá ligado? Sacou? Ok Então é isso aí, galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que o seu curtido Passa no canal do Mano Mil Que vai estar aí na descrição Pra ver a continuação E pra ver como é que a gente vai Cavar o buraco aqui, né, mano? Então é nóis Valeu Deixa o like, ativa o sino Se inscreva Falou E Fui! 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 Fui!